Agora, aqui é algo que não temos falado há um pouco de tempo. Bem-vindos a qualificação na China. Depois de alguns anos de abertura do calendário, é bom estar aqui, mas apenas quem vai colocar o seu carro na pola? Olá, malta. Sejam muito bem-vindos a mais um F1-24. E hoje, o que é que eu vos trago? A qualificação em China e Sprint, ok? Mano, nós estivamos a treinar aqui no Pratix e vamos ter choveu, por isso vamos acelerar isto e vamos a treinar. Não conseguimos grande coisa, por isso vai ser interessante. Ah pá, grava-vos este vídeo com qualificação em Sprint, depois provavelmente outro com qualificação em Corredor de Mínio, ok? Bora lá. Vamos aproveitar porque vai chover. Vamos sentar. Aqui são as normas que eram usadas antigamente. Estamos no Q1, temos pneus médios. Isto já está desatualizado, mano? Eu acho que é lamentável a EA não ter atualizado isto. Esta parte não é fácil, mas... E vocês desse lado? Já sabes que vai te ser maravilhoso. Fica aí, partilha e bolo. Entra aqui muito devagar. Estou cometi muitos erros, pá. Esta é até uma pista fácil de curar, mano. E estamos desatualizados para a P18. Acho que é mais fácil. Acho que é a Shizu. A gente está em 37. Mas eu não vou conseguir fazer. Não vou conseguir fazer. A gente está em 37. 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 O que é que está em 37? Péssimo. Sorry, enganame. Os dois negócios. Será não? Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Vamos abaixar o preço um pouco. Alguém nos acabou por dar um fogo. Alguém nos acabou. 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 Alguém. Alguém nos acabou. 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 O que significa que... Se calhar está a chover, mas a tendência será a secar a pista. Por isso, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que ao longo do tempo a pista vai ficar em melhores condições para poderes melhorar o tempo. Por isso, vamos esperar que a pista seque. Eu acho que isso não é real. Na realidade, isso não acontece. Porque é assim, quando acer com o pneu sobe-te, por norma já não sobe-te. A estrada é ruim. E aqui ainda está a escorrer. O carro ainda está a escorrer à boa. Eu acho que lá está. Aqui peca muito esse sobe. E o problema é que estão a ver o tempo, não é? Temos pouquíssimo tempo, mano. Temos 4,5 minutos. Temos 3,5 minutos. Temos 4,5 minutos. Temos 4,5 minutos. E aí, Temos 5 minutos. oiça, o pneu está a escurrar a blana ainda por cima, bateram-me traseira mas até aqui vou fazer um pause, são estes pequeninos por nós que este choco tem mas já não vem daqui, já não vem do 24, nem do 23, já é algo que já é corrente nos anteriores porque reparem uma coisa, aqui as informações que nós temos é que a chuva vai desaparecer mas quando um piloto arrisca a pôr pneus soft, não é? é da seguinte forma, parou de chover, a pista começa a ficar já com aquele traço seco que foi uma das coisas que eles realçaram no FU24, que tu ia juntar isso e aí arrisca-se a pôr pneus soft, não é o que está a acontecer, continua a chover porque nós temos que o pneu soft tocar que está a escorrar, boé eu, há pouco, fiz aquela qualificação num 2, que fizemos 3 ruxinhas estão a perceber? estava com pneus intermédios e estava a ter melhores condições que estou a ter agora aqui, estão a perceber? são estas coisas que eu juro que não consigo entender e... ah, e mais eles estão com pneus intermédios, mano então, mas porquê? ai, Jesus se calhar já não vai dar eu não sei se vou conseguir ter tempo vou pôr o pause é assim, vamos lá ver para já uma das coisas que este choco peca eu não fiz em nada eles meteram eu sou piloto aqui mas uma das coisas que este choco peca eu sinto é não dar a informação que este choco posto talvez andasse com a opinião só mano, tens tempo a uma volta e já não tens tempo a uma volta já fodeis tudo não tens tempo a uma volta vamos arrancar em dance opa, o que é que vocês faziam? é assim a minha equipa manda-me pôr pneus soft eu tinha que pensar ok, pá, isto não está com aderência eu vou pôr pneus mas, pacificávamos fazíamos apolo fazíamos apolo aqui foda-se tenho atenção a isto pá, vamos ver se está a chover arrisquei pôr pneus intermédios pá, tenho atenção a isto estava a chover era pôr pneus intermédios fomos secamados pela própria equipa era um bom título fomos secamados pela nossa equipa ok, vamos arrancar em 10 pelo menos está a piso 5 bora 5 voltinhas primeiro, saí um videozinho de uma maneira sprint e depois devemos ter outro de qualificação e de corrida já sabe, 42 segundinhos à espera que isto carregue seja uma corrida sprint ou seja uma corrida normal ok, não há muito aqui a fazer mas fomos secamados foda-se, fomos secamados pela nossa equipa de qualquer maneira eu acredito que podemos ganhar esta porra eu acredito acredito que sim mas claro se estivéssemos em primeiro tínhamos mais chance de ganhar ah, melhor solinho, agora sim solinho agora sim agora sim solinho 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 que aqui hoje tem a habilidade para levar eles para o topo vamos começar um lapo aqui em Shanghai com os longos e difíceis de direção de direção de turnos 1 e 2 os primeiros de 16 correntes que fazem este circuito 3.3 milho de 3 milho o extremo longo back straight oferece a oportunidade da melhor oportunidade do lapo com velocidades em excesso de 200 milhs por hora antes de irmos para a zona de descanso de turno 14 vamos-vos através da ordem de direção de direção para o sprint de hoje o Norris tinha ficado em primeiro o Norris tinha ficado em primeiro as we continue through the rest of the grid today we have Hamilton Fernando Alonso Pérez Ocon Sainz Verstappen Verstappen no Itaú Richards Oscar Piastri Stroll Ricardo Gasly Albon Magnussen Joe Bottas Hulkenberg Logan Sargent E com as preparações quase completas vamos ir ao Trackside para o sprint de hoje E com a minha hoje um homem que sem mais demora mas isso não tem tática não é? porque não precisamos é ok Bora manos vamos acompanhar os médios vamos sentar estar a voltar a isto essa parte aqui do inicio vai ser lixada ok estamos monitorando em algum lugar no motor de combustível tenha consciência de que vamos começar a ver uma falta de poder pensamos muito horroroso eu acho que é uma manobra bonita não for a raça não for a raça Ok, você está no arrochamento do carro em frente, vamos passar por eles. Ok, o DRS será fechado neste lap. Você pode usar ele quando você está em um segundo de um minuto do carro em frente e na DRS. Ok, o DRS será fechado no carro em frente, vamos passar por aí. as rápido que possível da outra passagem setor nasceu outra vez o primeiro estamos forte no primeiro setor e no entanto vai anotar o meu canal se vai anotar no que faz o segundo setor vou tomar outra vez o que foi o máximo o que foi o máximo o que foi o máximo o máximo o máximo o Deadpool o Deadpool o Deadpool o Deadpool não apreço É isso. É isso. E que está muito capricho, o pessoal bloqueia as rodas, está a ver? Esparta a boca E que está muito capricho, o pessoal do que está acontecendo, está a ver, 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 Acho que o Norris é dificil de apanhá-lo É impossível, Norris. De qualquer maneira, nós ganhávamos essa porra, queríamos chegar em primeiro, era uma boa, era uma boa. Era uma boa, se não tivesse sido aquilo, olha. Ok, final lap, vamos lá, final lap. Será? 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 Será que não precisa? Será que é possível? Olha, alguém bloqueou rodas. Vou ter TRS. Ah, mas não vai ser possível. O gajo nas retas dá um pau de caraças. De qualquer maneira, foi uma boa corrida, foi uma boa corrida. Se tivéssemos classificados em primeiro, o que era possível, se não tivéssemos sido escamado. Olha, de qualquer maneira... É merecido, é merecido. É merecido, sim senhor. O que é isso? A nível de pontinhos, como é que estamos? Estamos em segundo lugar. Não é mal, estamos em segundo lugar. Deixe-me ver os melhores momentos. Eu acho que fizemos uma corrida praticamente perfeita, amigos. Acho que sim. Acho que fizemos uma corrida muito fixe, mesmo. Tendo em conta que arregámos em décimo, ok? Acabámos em quarto. E já íamos em sexto. E é, essa outra passagem do Hamilton é que foi demais. É que eu não esqueço de ter vitórias. É que eu não esqueço de ter vitórias. Beleza, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Ahn... Eu adorei, por acaso adorei a corrida. Vamos ter que nos matar na qualificação. Não é? Ah pá, essa corrida, se arrancamos em primeiro... é garantido que ela está a ganhar, é garantido que ela está a ganhar, ok, criamos aqui os pontinhos do overall, o que é nice e que está a jeito, não é, e pá é isso, tudo bom, seguirem a qualificação, a vemos no próximo vídeo, ok, tchau malta.